Pessoal, olha só quem que eu tô aqui na cadeira hoje. Rick Schesser, pega a visão. Eu tô aqui na barbearia do Charlinho. Charlinho que é meu amigo há mais ou menos uns 20 anos, né? Tô aqui no bairro Jardim América. Ou seja, os dois são velhos pra caramba. Onde eu comecei minha carreira, né? Bairro Jardim América. O Charlinho foi um grande parceiro aqui na época. Vinha no salão dele pedir algumas dicas pra ele e tal. E a gente veio aqui pra gravar com o Johnny River, que foi o barbeiro eleito desse ano no Barbeer Day Conference, pra ação lá do Barbeer Day Social. A gente vai reformar a barbearia dele, que é lá em cima, a barbearia do Johnny, que é amigo também aqui do Charlinho. Vai dar um tapa na barbearia. O Rick também é amigo dele. O Rick também foi criado aqui no Jardim América. Vai ser legal demais. E ele pediu pra mim dar um tapa aqui. Então o modelo de hoje é o Rick Schesser. O cara corta Messi, corta Neymar, tira o limpo, meu parceiraço. Não cortou o Flávio ainda, mas vai cortar o Flávio ainda. O Flávio Augusto tem que cortar o cabelo aí, pô. Fazer um milagre lá, pintar, né? Fazer um moicano lá. Se você não vir e cortar aqui, eu vou pegar o seu filho e vou falar em Orlando, vamos cortar isso. É isso aí. É salvezão, hein? Então vamos lá. Seu filho, nós estamos no Bairro Jardim América, região oeste de Belo Horizonte. Seu primeiro passo quanto barbeiro foi aqui? Como funcionou isso? Foi, mano. Eu comecei... Eu fiz um curso lá no centro, lá na rua Curitiba. E aí depois eu congregava aqui numa igreja aqui bem perto, na Paroquena ali, sabe onde é que é a Paroquena? Sim, sim. E aí eu ficava... Tinha muito amigo ali, né, cara? E minha mãe falou assim, por que você não monta o salão ali perto da igreja? Porque você vai ter muitos clientes lá perto da igreja. Os meninos da igreja, tudo vai cortar cabelo lá com você e tal. Aí eu falei, mãe, o senhor tá certo e tal. Ouvir pai e mãe é bom demais, né, velho? Aí nesse caso, eu montei o salão aqui. Era até nessa rua mesmo, né, Lindor de Azevedo. Na hora que a gente terminar aqui, a gente vai dar uma passadinha lá na porta. Então o seu primeiro salão foi nessa rua que você tá batendo na minha lua? Foi nessa rua aqui mesmo. Sei quem? Eu e o Luciano. Tá ali até hoje, sabe? Que mudou o salão de lugar, né, reformou, fez ele ficar um pouquinho maior e tal. E aí a gente trabalhou junto por seis anos. Aí depois que eu tive a oportunidade de ir pra um outro bairro, que é o bairro Padrastaque, que é o bairro Padrastaque, na Pedra Pedro II ali, sabe? Sim. Aí trabalhei ali mais oito anos antes de abrir o Seu Elias. E de onde veio? Porque a galera hoje veio ao Seu Elias, né? Filhota até falou isso agora há pouco, mas é uma coisa muito comum que você lidar com isso o dia todo, o tempo todo. A galera ouve o nome Seu Elias e a primeira impressão que você tem é que é um senhor, é que é um cara já de idade por causa da questão do Seu Elias. De onde você tirou essa ideia do Seu Elias? Então, como eu tava querendo um conceito novo, tipo assim, eu tava trabalhando, sempre um salão masculino, salão masculino e tal, e eu queria algo inovador, eu queria algo mais novo, né? Tipo, mais moderno e tal. Eu falei assim, cara, como é criar algo que não existe, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar um arquiteto pra fazer um projeto, né? E tal, coisa então que até então eu nunca tinha feito, sabe? Ele fez um projeto e falou assim, ó, barbearia tem que ter nome de barbearia. Você não pode fazer uma barbearia com o nome de salão. Por isso que eu fico brincando, né? Quando fala salão, pô, respeita, rapaz, a barbearia. Gastei um dinheiro pra criar um conceito e tal. Aí ele falou, não, vamos criar um nome bem massa pra você. Pra barbearia. Aí ele foi e falou, ó, vai chamar Seu Elias. Aí na hora eu falei, pô, você tá de sacanagem, velho. Seu Elias, eu tenho 26 anos, esse cara vai achar que eu sou um vôzinho. Vai achar que eu sou muito velho e tal. Não, mas vai dar certo, essa é a pegada mesmo e tal. E aí eu acreditei, cara, nesse projeto, acreditei na ideia dele, né? É muito importante a gente, se a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente contrata quem faz, né, cara? Sim. Esse cara, ele tem uma visão muito grande, assim, de mercado, de empreendimento e tal. E eu até então não era empreendedor, eu era só um barbeiro mesmo, cortador de cabelo. E a partir daí eu comecei a ser um cara empreendedor, cara. Aí eu comecei a ver a barbearia como uma empresa, como um negócio, né? Eu sou Elias, a gente começou a barbearia bem pequenininha. E graças a Deus hoje é uma empresa grande, né? Nós contamos aí com quase 100 colaboradores. São quatro lojas, tudo bem padronizado. Enfim, realmente um sonho, sabe, cara? Assim, que eu tô vivendo profissionalmente, sabe? Hoje já são quantas barbearias? São quatro. Todas em Belo Horizonte? Todas em Belo Horizonte, velho. Quantos estados visitados? Então, com o Barber Day, né, que já é outro negócio nosso, com os custos, já fui em 24 estados brasileiros, mais de 80 cidades e nove países. Graças a Deus. E é onde a gente chega, cara, respeito da galera, né, o carimbo, o pessoal com a gente e tal. Hoje você sabe muito bem como é que funciona isso aí. Isso não tem preço. Não, isso não tem preço. Isso é impagável, né, cara? Porque tem algumas coisas que o dinheiro compra, né? Exatamente. Mas isso, a referência que você se torna, é o espelho que você se torna pras pessoas, isso não tem preço. É. E eu fico, tava acompanhando mais de perto sua história também, velho, tipo, você foi criado aqui, né? É, eu vivi muito, eu nasci em Pitangui, na verdade. Então, a galera, eu... Pitangui, Minas? Minas Gerais. Eu falo... Eu achei que você era carioca. Não, eu falo no meu livro, eu falo isso, eu sou o mineiro mais carioca, que alguém vai conhecer na vida, porque eu nasci em Minas, e fiquei a vida toda indo pro Rio. Então, a minha referência sempre foi o Rio, mas eu nasci em Minas, em Pitangui, e morei no horizonte, e morei aqui nessa região. Pois é, velho. Engraçado, que na época que você tava aqui, eu tava trabalhando ali, né, e a gente nunca se encontrou. É, não, nunca se encontrou. E tem uma coisa que eu vejo muito com a galera, que o cara mora na favela, e aí ele pega o bairro mais perto da favela, e fala que mora lá, né? Aham. Então, a galera fala assim, ah, Henrique, você é lá de Jardim América? Eu falo, não, eu morava na Ventosa. Eu tenho orgulho de falar que eu era morador da Vila Ventosa, e que fica perto de Jardim América e tal. Então, eu morei no Bom Sucesso, no Barreiro, morei na Vila Ventosa aqui, e depois de tudo isso que eu fui pro Rio. A vida toda eu fui pro Rio, mas eu nasci em Minas, morei aqui, depois que eu fui morar mesmo, eu fui morar pro Rio depois. Legal demais. E você, quando o Flávio postou aquele vídeo do seu lado, você já conhecia o Flávio? Não. Eu vi na hora que ele postou, sabe? Eu vi na hora que ele postou, ele descreveu assim, pra quem souber o autor do vídeo, marca ele aí, eu me passo o contato dele. Sim, sim, foi. E na verdade, eu já tinha lido, eu li os três geração de valor, um volume um, volume dois, volume três, mas eu nunca tinha parado pra, 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 pra cair a ficha, quem era o autor dos livros, que eu sempre li muito, quem pediu pra ler o Geração de Valor, foi um cara onde eu comprava água, o nome dele, é Thiago. Eu falava, cara, você lê muito, lê Geração de Valor, o que você faz, chama empreendedorismo. Eu li os três livros, e não ia te ler pro autor. Depois eu gravei o tal, o vídeo da água, o famoso vídeo da água. Isso lá no Rio, né? Lá no Rio, já. Eu morava no Rio. E aí, gravei o famoso vídeo da água, e o tal de Flávio Augusto da Silva compartilhou o vídeo. E aí, que eu depois, eu fiquei sabendo quem era o Flávio, e que ele era o autor dos livros, etc. E aí, que nasceu essa grande amizade, essa grande parceria entre Flávio Augusto e Henrique. Mas tem gente que pensa, tipo assim, né, o cara deu sorte, gravou um vídeo e tal, se vê lá nas postais que você faz, aí, a correria vem desde muitos anos, né? Ah, igual o cara que viu o seu Elias hoje onde ele está, viu o Flávio onde ele está, ou viu ou alguma outra referência onde eles estão, os caras não têm a menor noção do percurso, que é o brasileiro, eu costumo dizer que o brasileiro foi doutrinado, quase no automático, a olhar para os resultados, né? Ninguém falou de percurso com essa galera. Verdade. Então, quando você olha para o seu Elias hoje, você não vai entender se você não olhar para trás. Quando você olha para o Henrique hoje, você não vai entender se você não olhar para trás. Então, o percurso é o que conta o que cada um de nós vivemos. Você pega aqui, por exemplo, onde nós estamos aqui, dentro desse salão que você vai contar o meu cabelo, que é o salão do Charlin, um cara que acompanhou para caramba a minha trajetória aqui, e que sempre fez juntamente comigo. Na verdade, hoje eu criei o Instituto Pega Visão, mas o Instituto nasceu aqui na Rua de Baixo, mais ou menos 2009, 2010, na Indiana, no salão do Charlin, que era na Rua de Baixo, que hoje é o salão do sobrinho dele, e nasceu como Solidários com Cidadania, que era uma ONG, o Charlinha, a Flavinha, eu, pensamos, Solidários com Cidadania. E aí, nasceu lá, e depois, é claro que, fazendo da nossa forma, com as poucas ferramentas que a gente tinha, e aí nós, é claro, tivemos que interromper, e aí hoje, depois de tudo que aconteceu, nós retomamos, quando o Instituto Pega Visão, e aí o Charlinha, quem dirige juntamente comigo, Charlinha, Filhoto, Flavinha, Dereck, é aqui em BH mesmo, então esses caras, são as pessoas que hoje, juntamente comigo, tocam esse barco aí, então essas ruas que você andava aqui, ainda criança, é onde você começou, eram as mesmas ruas que o Rick andava, também, e eram as mesmas ruas que o Charlinha andava, e olha pra você ver, e hoje nós estamos transformando vida, e hoje, isso é a prova, né cara, de lugares comuns, e pessoas extraordinárias, simples, saem pessoas extraordinárias, desde que essas pessoas não duvidem, que elas são capazes, e também não desistam, né cara, porque senão, eu costumo dizer, que na verdade, nós não somos pessoas especiais, nós apenas continuamos a caminhar, e as pessoas vão parando, então o caminhar, leva as pessoas a chegar nisso, exatamente, e aí tem alguns pontos, muito incríveis, que hoje eu converso, por exemplo, com o Primo Rico, o Tiago Negro, Tiago Negro, e aí ele fala, ah cara, quando eu li Geração de Valor, mudou a minha vida, aí o Rick leu Geração de Valor, e virou uma chave, aí o seu Elias, leu Geração de Valor, e você leu lá, e viu um vídeo do Flávio, na verdade, né, que ela para o crescedor, eu vejo todos os vídeos do Flávio, e mudou sua vida, então assim, cara, e o Flávio é um cara que, assim como nós, nasceu em Jabu, dentro de uma comunidade, cara, e se transformou, então, a nossa caminhada, acaba motivando outras pessoas a caminhar também, né, isso é mágico, isso é interessante demais, cara, e sempre que eu venho aqui na igreja, aqui e tal, que eu vejo os meninos, eu passo na porta do salãozinho ali, e não me sai, a cena, tipo, quando eu comecei aqui, eu dormia dentro do salão, cara, você lembra, dormia a semana inteira, aqui dentro do salão, né, para economizar passagem, essas coisas assim, gente, isso aqui é para tirar as pontinhas, quem não sabe, deixa eu dar uma dica, pelo menos, eu dormia dentro do salão, né, para economizar, e muitas das vezes, no outro dia, eu não tinha dinheiro para comprar um Marmitex, e eu acabava rachando o Marmitex com o Luciano, que era o meu parceiro da época ali, dividindo o Marmitex ali, e ficava o dia inteiro do outro lado da rua, sem cliente e tal, então, graças a Deus, mas não desistiu, né, não desistiu, eu falava isso, quando eu estava na praia vendendo água, eu tinha que pegar uma garrafinha das duas que eu comprava, eu pegava uma garrafinha só de 42, 43 graus, e eu tinha que falar, cara, é o seguinte, eu vou tomar meia garrafinha na par da manhã, e meia garrafinha na par da tarde, porque eu não podia tomar minha água, era a água do vender, aí tinha dia também que para almoçar, tinha um cara que trabalhava comigo, que era o Rodô, eu falei, o Rodô, hoje nós vamos ter que rachar a comida aqui, se nós for comprar dois Marmitex aqui, pega a passagem, ou seja, essas coisas são as partes que eles marcam, isso se torna mais forte, né, e talvez a galera que está aí, assistindo a gente aí, não sabe, mas você tem curso de barbeiro também, tem curso de barbeiro, e fiz aqui, inclusive, no Divina Providência, aqui do outro lado, aqui na unidade Nova Granada, fiz o curso lá, ia abrir um salão, e aí, eu penso que assim, que eu costumo brincar hoje, graças a Deus, que o mundo perdeu um grande barbeiro, viu, mas é aquilo, né, por que você tem que fazer esses cursos, sempre que puder, ter conhecimento, porque se necessário for, cara, numa dessas voltas que o mundo dá, você fala, cara, estou abrindo uma porta, vou cortar cabelo, eu vou trabalhar disso, trabalho daquilo, porque você sabe fazer, e você não ser covardo, né, sim, legal demais, e essa barba aí, Rick? Não, a barba agora é o seguinte, que eu não, tira esse cabanhaco, o cara vai fazer um cabanhaco, olha galera, eu costumo fazer, eu falo que eu mesmo faço meu cabanhaco, aí tem uma hora, os barbeiros que me seguem, me acompanham muito, os caras que acompanham o seu Elisa, a gente fala muito no outro, os caras vai me acompanhar, os caras falam, olha Rick, está muito fino aqui, olha, tem que melhorar, não sei o que que tem, então hoje, galera, quem vai fazer essa barba aqui, esse cara aqui, seu Elisa, aí vou deixar por conta dele, eu não vou nem arriscar falar, o que que dá pra fazer isso? Vai, dá pra fazer, dá pra fazer muita coisa, deixa você parecer com aquele ator francês, sabe qual? Eu nem vou arriscar falar, já se borrou, mostra o elenco ali, olha o elenco, o importante do Charles, vem cá Charles, Charles, João Vitor, Marcos, Marcos, Eric Godon, filha do... vem cá Charles, fala um pouquinho sobre o seu Elisa aqui, sobre a história dele aqui no bairro, como vocês se conheceram, o que que você vai ver se quer fazer? O seu Elisa, que menino, era pequeno, bonito, era diferenciado com cabelinho, gostava de mexer com cabelinho, hoje já tá mais ou menos, mas assim, chamava atenção, porque era um menino, assim, tão novo, com 13 anos, já audacioso, na barbearia, já, e assim, já destacava também, tocava trombone de bar, toca trombone de bar, é um instrumento mais difícil, porque se você não tem tecla pra se apertar, o negócio é só na, na, no tato mesmo, então assim, o cara já mostrava que ele já tinha certas habilidades, e assim, foi acompanhando o trabalho dele, até chegou na barbearia um dia, e falou assim, Charles, me dá alguns toques aí, mas só que o que acontece, o que ele tava se propondo a fazer, o que eu poderia oferecer pra ele na época, não era em risório, não era nada assim, relevante não, mas é lógico que ele foi montando ali, foi pegando dicas ali, e entrou com esse mundo aí, e aí já hoje é referência aí, mas o que eu acho bonito, no seu Elias, no Rick Chester, enquanto a minha pessoa, é que são pessoas de família, não perderam essência, são pessoas de família, valoriza o matrimônio, que é a coisa de Deus, está no trabalho aí, fazendo a obra social, bacana esse trabalho que está fazendo aí com o John lá, faz parte desse cara grande que ele é, Rick Chester também, com a gente lá em 2009, criamos a solidariedade e cidadania, minha esposa Flávia também, administradora, mas fez pós em projetos sociais, pra trabalhar justamente com isso, então assim, o que eu admiro nesses dois camaradas aí, é essa questão da família, do profissionalismo, e de ter Deus no coração, isso trabalha aí na solidariedade, isso é bacana. Nessas voltas do mundo, hoje o seu Elias está aqui, cortando o cabelo na sua cadeira, com o seu material, essas voltas do mundo dá, qual que é a sua sensação disso? Você já viu aqui, a palavra não sai, a gente fica meio engasgado, mas é muito emocionante, saber da humildade, porque são dois caras grandes aqui, o seu Elias então, é a referência mundial, falou aí, são nove países, não é seu Elias? Isso. Deus iluminou esse camarada, ele estava pronto, estava preparado, e aceitou estar pronto, e hoje poder voltar aqui, na minha barbearia, fazendo aquilo. Vai cortar o cabelo do Rick Chesterton, do Rick Chesterton. Ou seja, o seu Elias cortando o cabelo do Rick Chesterton, a sua vida. Eu assim, estou emocionado, a bochecha treme, o coração dispara, e assim, ele não acredita, cara, porque os caras são de verdade, são humildes, são de verdade. E outra coisa bacana, é o seu Elias, nas nossas duas histórias, você vê, na história do seu Elias, tem o Charlin, tem o Charlin, Deus não dorme, Deus não dorme, eu falo isso com todo mundo, não dorme, Deus escreve certo, pulinha só. então é um cara que, família também, lutador, guerreiro, como você começou a chegar, porque hoje o seu Elias, é um cara que, outro dia, o Copa das Confederações começou, o mestre estava em Belo Horizonte, tinha que cortar cabelo, quem cortou o cabelo do mestre, foi o seu Elias, nós estamos falando, que o cara estava concentrado, focado para começar uma Copa, e o seu Elias, o cara parou com o seu Elias, cortar o cabelo dele, então é, mas um dia isso começou, como você começou, quem foi a primeira referência, e como que isso se deu, foi automático, conta um pouquinho dessa parte. É, eu, eu, estava um dia trabalhando, cara, lá no Padre Ostraque, Pé da P de Segunda ali, você deve conhecer o P de Segunda, e aí, chegou um, segurança lá, cara, do jogador de futebol, com o filho dele, era o segurança do Atlético, com o filho do Márcio Araújo, não sei se você conheceu, o nosso jogo do Flamengo, sim, conta direito, é, e aí, esse cara falou assim, você tem como cortar o cabelo desse menino para mim? Eu falei, tem, pô, claro, aí ele falou assim, é, porque ninguém tem paciente, cortar o cabelo desse menino, ele não fica quieto, e tal, eu falei, não, não, pode, 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 pode deixar que eu vou cortar, vai ficar bom, aí cortei, comecei a conversar com o menino, mas o cara não tinha falado não, de quem que ele é filho, nem nada, eu sempre tive, tá gelado pra caramba, não, não, eu sempre tive pra mim, cara, esse lance de tratar bem qualquer pessoa, sabe, o cara pode estar de PMD, pode estar a pé, pode estar de bicicleta, sempre gostei de tratar bem todo mundo, sabe, e aí, ele cortou o cabelo dele, olha que terminou, ele falou assim, velho, o pai desse menino vai gostar demais do cabelo, eu falei, achei que o menino era seu, rapaz, não é seu, não, 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 esse menino é filho do Márcio Araújo, jogador do galo, olha que legal, cara, não reconheci o negócio de futebol, falei, quem que é Márcio Araújo? Aí ele, é um jogador do Atlético e tal, bem conhecido e tal, eu falei, traz ele aí um dia pra cortar a cabelo comigo, quem sabe ele gosta também, e tal, já vendi meu peixe, né, é lógico, ou seja, não gosta para parar também não, é gastar a visão, galera, isso aí é enxergar a possibilidade de agir na hora, exatamente, aí ele falou, não, eu vou trazer sim, vou falar com ele lá, não sei se ele vai gostar do cabelo, mas eu acho que ele vai gostar, aí passou uns dias, ele falou assim, ah, eu vou levar o Márcio Araújo aí, semana que vem, falei, aí chegou lá, cara, eu fiquei, caraca, velho, ó, eu estou cortando a cabeça de um jogador de futebol, um ano importante e tal, isso era que ano? Isso foi em 2000, mais ou menos? Isso foi em 2000 e, é, deixa eu ver, casei em 2008, eu já era casado, então, 2009, já fez 10 anos agora, o lance de futebol, 2009, aí, mano, teve um dia que estava em pré-temporada, né, que os caras ficam concentrados na cidade do Galo, não pode sair para lugar nenhum, ele falou assim, ô Elias, não era seu Elias ainda não, ô Elias, você tem como vir aqui na cidade do Galo, cortar o cabelo meu, cara, porque a gente não tem como sair daqui e tal, eu falei, não, tem como sim, cara, aí cheguei lá, já cortei o dele, cortei de mais um outro, mais um outro, dei meu cartão, vendi meu peixe novamente, não, se precisar pode me ligar, eu venho aqui a qualquer hora, qualquer dia e tal, aí começou, cara, começou uma história dentro do futebol, sabe, em 2009, né, e pouco tempo depois, é, outra, outra situação de correr atrás, né, eu segui um jogador do Cruzeiro, eu não cortava cabelo do jogador do Cruzeiro, já tinha quatro anos que eu estava no Galo, e não cortava de ninguém no Cruzeiro, aí eu fui e falei, eu comecei a seguir um jogador de futebol do Cruzeiro, e aí ele postou uma selfie assim no carro dele, com o cabelo todo bagunçado, eu fui e comentei assim, fala meu parceiro, precisando dar um trato no cabelo, entra em contato comigo, aí deixei meu celular, lá no comentário do Instagram dele, isso já foi em 2012, mais ou menos, ele, opa meu parceiro, você pode deixar, entra em contato sim, e o cara vai e me liga mesmo, eu pensei assim, na maior naturalidade, sabe, o cara realmente me ligou, e aí eu comecei a cortar cabelo no Cruzeiro, foi exatamente assim, ele foi e me chamou, rapaz, no CT um dia, eu fui, comecei, cara, esses caras, você fez serviço bem feito para um, o outro gosta também e tal, e aí vai, vai surgindo as indicações, entendeu, mas assim, aí no futebol, cara, foi uma grande porta assim, que Deus abriu mesmo, sabe, e assim, de cabeça, quem que você lembra que você já cortou, é claro que você cortou muita gente, mas as referências dessas, cara, os principais foram o Messi, né, sem sombra de dúvidas, o Neymar, o Cristiano, não ia falar Cristiano Ronaldo, pela fé, o Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, é, Cabeludo, né, e os goleiros aí do Cruzeiro, né, que é o, do Cruzeiro do Atlético, né, do Cruzeiro, já cortei também do Rafael, enfim, do time do Cruzeiro hoje, mais ou menos 90% do time, é o nosso cliente, né, do Atlético, nós temos uma boa porcentagem também, já foi muito maior a clientela no lugar, mas pelo fato de eu estar viajando demais e tal, então a gente não está conseguindo dar assistência, ou a gente tem uma unidade também, que é dentro do Cruzeiro, no Abaviar do Cruzeiro, que atende a comissão técnica e tal, e o quarto da delegação que é exclusivo dos atletas e tal, então assim, cara, nem, a gente nunca imagina, né, velho, porque, é, a mesma coisa de estar aqui, pô, o Rick Chess está na minha cadeira aqui, essa profissão permite muita coisa, né, velho, pô, o mestre está aqui na minha cadeira, dá vontade de fazer assim, é você mesmo, é tu mesmo, é, então é, é bem por aí, sacanho, se puxar aí você dá ideia, sua barba é dura pra caramba, Henrique, você está duro, agora aqui, a barba do Rick nasce pra cima, velho, essa questão do, do, do desenho, porque o cabelo, o barbeiro, isso aí como leigo aqui, apesar de ser barbeiro, como eu não trabalho na área, eu pergunto de leigo, o barbeiro, ele, ele deve escolher, um caminho, é que faz tudo, o cara chegou aqui para fazer um desenho, ele faz, fazer isso ele faz, ou não, eu falo, não, eu especializei nisso, como funciona hoje, como está isso hoje? Cara, o que mais funciona é segmentação, você pode ser bom em tudo, sacou, mas você não vai no McDonald's, pedir um cachorro quente, você não vai no cachorro quente, pedir um McDonald's, vai na pizzaria caçando carne, então assim, busca um segmento, o ideal é você ter um segmento, entendeu, o segmento que eu me especializei, é um segmento clássico, são cabelos mais, mais cheios e tal, a gente faz desenho, faz essas coisas, mas assim, é o mínimo, o desenho que eu faço é, dois risquinhos ali, e tal, mas é uma escolha minha, tem outros grandes profissionais aí no Brasil, que tem destaque também, não sei se você conhece o Narico mesmo, que é barbeiro do Neymar, ele já se especializou em que? Em desenhos e tal, é o estilo dele, e não deixou de ter reconhecimento, prova disso que o Neymar, né, já levou várias vezes, queria até montar barbearia, já tem barbearia na França, o Neymar manda helicópteros buscar ele, de avião, enfim, então, acho que todo segmento tem como você crescer, você fazendo desenho, você fazendo simples, você fazendo, né, dentro da periferia tem como você crescer, que a gente tem de educador aí, que ministra curso no Brasil inteiro, que o salão dele é dentro da periferia, salãozinho simples ali e tal, então tem como, de todas as formas você pode crescer no curso. Você fez o exterior, você começou com qual? Eu fiz primeiro o Tony Guy, não sei se você ouviu falar, é o Tony Guy, o Tony Guy é a maior referência hoje assim, em academias, em escola, inclusive o Barber Day Academy, é muito inspirado na Tony Guy, tanto as técnicas, quanto a dentatologia de ensino, o curso fora, acaba abrindo a mente do profissional demais, para ir para fora, você que já foi para fora, você volta outra pessoa, você volta diferenciado. Você fez em torno de quantos cursos já? Fora eu fiz cinco. Pretende fazer alguns outros? Pretendo, claro, posso parar não. Agora tem uma coisa que eu vi, é a questão de dar preço, sim. O cara que está na favela, eu acho que ele tem uma dificuldade maior, de precificar o produto dele, e ele também tem uma dificuldade, de entender que a bebearia, o cara que entra lá como cliente, ele quer se sentir bem, em todos os sentidos, quanto profissional, quanto espaço, quanto os assuntos que são falados ali dentro, e aí baseado nisso, ele se propõe sim a pagar mais, se o serviço for diferenciado. Com certeza. Então, como você enxerga isso? Porque você também vê isso, da comunidade, a galera tem mais dificuldade para fazer isso, e para entender que o salão é um espaço, que não é a casa das pessoas, e que quem vai contar, tem que se sentir dentro dela? Total. Tipo assim, cara, eu sempre tive dificuldade em dar preço no meu trabalho. Está ali uma marquinha ali, que é nosso parceiro lá na empresa, no marketing e tal, e ele, se for ver, você tem que aumentar, esse cabelo é seu, esse cabelo é seu, mas você tem que se valorizar, se você não se valorizar, ninguém vai valorizar seu trabalho, e tal, mas eu comecei a entender antes, que para eu aumentar o preço, cara, eu precisava gerar valor. Você nunca pode aumentar o cabelo, negócio que está reformando aqui. Pô, quanto que é o corte aqui? 20. 20. Com certeza, você vai poder passar por uns 22, 25, sei lá, porque o cliente vai chegar aqui, ó, agora tem ar-condicionado, ó, hoje tem um painel ali bonito, faz sentido ou não faz? Exatamente. Agregou valor ao produto, o produto fica mais caro, simples ou assim. E aí, cara, eu comecei a fazer isso, sabe? A primeira reforma que eu dei no salão, antes de aumentar o preço, eu investi 23 mil reais na época. Individei todo, tirei piso no cartão da minha cunhada, sabe? Paguei tinta por semana no depósito, sabe? Então, eu sempre falo para os alunos hoje, porque olha que seja a sua situação, cara, você pode fazer melhor. Igual, às vezes você está apertado pra caramba, mas está mexendo aqui, mexe ali e tal. Uma hora isso aqui vai ficar bom, vai ficar bonito, entendeu? Fogou um pouquinho, você vai lá, compra um ar-condicionado parcelado lá, vai aumentar a sua conta de luz, mas seu cabelo também vai aumentar. Então, eu fui e fiz isso, fiz uma reformazinha, né? Meu cabelo era 6 contos, fui e passei para 7, depois para 8, aí depois coloquei porta de vidro, e ar-condicionado, foi para 10, depois eu coloquei no cantinho ali, assim, na época não tinha celular com internet, igual hoje tem, coloquei um computador no cantinho, com internet para ele usar à vontade. Fale assim, Henrique, sabe o que você tem um fulinho, entendeu? Aí se o cara queria imprimir um negócio, eu imprimia para ele, não cobrava nada dele, se ele cortasse o cabelo e tal, enfim, fui fazendo o que eu podia fazer, dentro da minha realidade, sabe? Fiquei apertado pra caramba na época para fazer o pagamento de tudo que eu investi, mas eu paguei, paguei tudo, isso é muito importante. E aí, velho, eu entendi esse negócio, falei, velho, quer dizer então, que se eu colocar, eu posso tirar, entendeu? Aí, como eu comecei a atender o público de jogador de futebol, Henrique, no Padre Eustáquio, aí a galera da São José descia, entendeu? Pessoal ali, do pé do aeroporto Carlos Prato, eu ficava receoso com aquilo, ele foi com você. Você já tinha essa noção da responsabilidade. Exatamente. Eu ficava receoso, não é com ser assaltado, porque todo mundo me conhecia, nunca fui assaltado lá, mas ficava receoso, assim, de perder o cliente, o jogador que vem, vê o carro, não vou lá mais não, então eu comecei, velho, eu preciso ter um espaço maior, para mim, ter um estacionamento, ter um manobrício, para pegar esse escarrão do cara, colocar lá no canto, ter um espaço reservado para eles, e tal, aí que eu comecei a sonhar com algo grande, já pensou um dia, eu cobrar 100 reais, para cortar um cabelo, hoje meu cabelo está 10 conto, nossa, eu tenho que cortar 10 cabelo, para ganhar 100 reais, entende? Foi de novo, se eu cortar um cabelo, ganhar 100, vai ser uma maravilha. Olha isso aí, que o senhor Elias está falando, Flávio fala muito disso, outro dia, eu estava com uma palestra, no Japão, aí eu ia palestrar, o Flávio palestrou antes, da minha pessoa, ele estava palestrando, e ele falou que, faltava online, via telão, que um dos dois, que o cara tem que ter, o critério da observação, o senhor Elias observou, que o ambiente que ele estava, começou a ficar complexo, para o público, que ele começou a atingir, exatamente, e eu não fui atrás desse público, ele veio atrás, então, se eu talvez não tivesse me preparado, para receber ele tão bem, ele nem teria vindo, ou tenha vindo, e tinha ido embora, e não voltava, exatamente, porque faz sentido, não faz? o cara todo fica com medo, o cara fica receoso, de parar o carrão dele ali, e tal, então, é isso que aconteceu, aí foi que você deu um grande passo, aí eu fui, falei assim, eu quero fazer, uma parada, muito doida, eu quero, quero fazer um negócio diferenciado, e tal, aí que eu comecei a sonhar, com o Silvio, com uma barbearia, grande, com estacionamento, aí eu sonhei, até escrevi no papel, como é que eu queria, queria ser referência, para muita gente, queria que tivesse cafezinha, água gelada, manobrista, estacionamento, fui escrevendo tudo o que eu queria, e Deus me deu, muito mais do que eu pedi, você fez investimento, você pediu empréstimo no banco, aí eu fui pedir 30 mil reais, ao pedir 100 mil reais, emprestado no banco, o banco não me deu, aí eu falei, velho, mas eu vou fazer isso mesmo, fui no meu empréstimo, de 30 mil reais, no banco financeiro, passelei lá, não sei quantos meses, acabei de pagar esse empréstimo, tem 6 meses, para você ter ideia, e ele fez uma coisa, que ele não indica para ninguém, ele fez o empréstimo, como pessoa física, quebrei todas as regras, talvez um educador financeiro, falaria para não fazer, mas isso daí em específico, e eu usei o cheque especial, também, nessa época eu via muito, as coisas do geração de valor, na época era só no Facebook, no YouTube, o Flávio sempre falou, para a gente não ter medo, do cheque especial, não ter medo do juros, não ter medo do seu que, se você não tem recurso, e aí, eu sempre vi essas paradas dele, e falei, até eu, crescedor e do nosso enfiador, exatamente, aí vi esse vídeo, do crescedor e tal, e você sempre falou, antes de você render, o seu peixe, para a rua, você render para a sua família, só minha mulher, minha mulher guerreiraça, minha mulher, viajou comigo na ideia, nossa, isso é muito legal, a gente podia fazer, um projeto com o Flávio, que era arquiteto, que era professor dela, na faculdade, ela fazia na época, design, aí foi, foi mais ou menos assim, cara, e de lá para cá, falar que foi fácil, não, que não foi não, nem pode ser, nem pode ser fácil, porque é um fácil, é, mas graças a Deus, assim, barbearia mudou a minha vida, mudou a vida, de quase 100 pessoas, que trabalham comigo hoje, sabe, eu e os meninos, que talvez podia estar no crime, podia estar fazendo coisa errada, estão lá trabalhando, tudo vendo bem, isso sem contar, isso assim, isso que você está falando, mudou a sua vida, de 100 pessoas, diretamente, isso sem contar, indiretamente, as pessoas que você desconhece, que você virou referência, os quantos barbeiros, Brasil afora, que abriu uma barbearia, por causa do seu Elias, ou por ter visto um vídeo do seu Elias, isso assim, indiretamente, certamente, você já impactou aí, nós podemos falar, sem sombra de dúvida, uns 50 mil Brasil afora, e talvez um mundo afora, e a gente sabe disso, porque isso acontece comigo, com o Flávio, com as pessoas que são referência, né, o Flávio mesmo, antes de eu falar com ele, quando eu fui lá em Orlando, ele não me conhecia, e tal, e até hoje só conhece, assim, de ouvir falar, e tal, mas, ele não sabia, velho, da participação que ele tinha, na minha história, né, e, e acredito que tem, milhares de outras pessoas aí, que ele tem uma participação enorme, né, Exatamente, cara, então, isso é, a gente muda a vida de alguns diretamente, e de milhares indiretamente, Exatamente, isso é muito importante, o Elias é um cara que, assim, como eu, que eu falo muito, da 47ª frase do Rio Nacional do Nosso Pouco, é um cara que honra, verás que um filho teu não foge a luta, e tem uma injustiça, o Elias, que a galera tem que se atentar, é que a galera pensa, que quem sofreu, foi só uma raça, foi só um lado, e não é, cara, o sofrimento, ele pode ser diferente, para algumas pessoas, mas ele não deixa de ser sofrimento, e o preço que se paga, pode ser diferente de um para o outro, mas não deixa de ser preço, exatamente, bom Henrique, eu acho que ficou do seu jeito aí, cara, vem, eita, homem é só, chupa essa manga aí, vem lá, depois a gente conversa, Flávio, agora pode você, eu, pega essa visão, você quer loção? é, vamos ver se o homem é forte, vamos ver, se o homem é forte, não, o Charles é o seguinte, ele passa a álcool, quando ele vem, ele fala, não, você vai ver a álcool mesmo, aqui, álcool 80, é nem 70 não, é para ver se, se melhora esse couro de jacaré, você viu que eu estava fazendo jacaré dele, eu estava fazendo jacaré dele, eu estava tremendo as pernas, eu sou Elias, não é cara, eu sou Elias, não ficava quieto, é mesmo? não fica quieto não, com moral então Henrique, é porque eu sei, ele conhece a mão da navalha, a minha ele não conhece, deixa eu ficar mexendo aqui, então é o seguinte, esse aqui foi o vídeo, eu já veio pegar as duas câmeras, foi o vídeo, gravado no salão do Charles, moro vem com a Charles, salão do Charles, Marcos estão aqui, salão não, salão, babiaria, respeita quem pode chegar, com a presença aqui de filhota, Dereck, galera que tem que até, chega aí, chega aqui no fundo, a filhota está gravando, e aí o Charles, hoje nós participamos de uma atividade, da Morro das Pedras, trouxemos o cara da Vila Embaúba, que está aqui, que é o Dereck, que mora em outra comunidade, o senhor Elias está aqui, onde o cara andava, quando era criança, eu estou aqui em um bairro, onde eu fui criado, para várias coisas, eu passei aqui, tem um cameraman aqui, trabalhando por trás das câmeras, vamos ter uma equipe com o senhor Elias aqui, quem está aí com você senhor Elias? O Marquinho, o João Vitor, e o Vitor ali, e o Vitor que está aqui, atrás das câmeras, e nós estamos aqui, dentro do salão de carro, hoje no seu salão, o senhor Elias, cortou o cabelo do Rich Fett, as referências, são muito importantes para o cara, a gente fala assim, você é a média das pessoas, que você ama, e pelo cara ter vindo trabalhar, com o cara que é águia, que está sintonizado, o cara já está com vontade de voar também, isso é muito importante, e a galera tem que tomar muito cuidado, com quem que ela ama, porque se o cara for um cara para baixo, ele te joga para baixo, eu costumo falar, que a gente tem que tomar muito cuidado, de quem a gente chama de referência, exatamente, para ver se de fato é referência, e referência em que, porque referência é todo mundo, tem que saber em que, e para quem, a galera fala assim, tem que estar focado, focado todo mundo está, tem jeito que está focado, em uma desculpa pronta, por exemplo, então tem que ver, que o cara está focado, as pessoas estão caminhando, se encontrando, então você encontrou o Flávio, o Flávio encontrou o Rick, olha o Rick contra o seu livro, aí o Rick contra o Derek, conta com o Rick, sucesso esse vídeo, vai ser editado, eu chamei o salão, o babei ali de salão, e aí nós fizemos aqui no making of, pegamos o tempo que nós tínhamos, o mecanismo que nós tínhamos, no lugar que nós estávamos, e fizemos o vídeo, e assim, pega essa visão, aproveita a possibilidade de existir, jamais, vamos terminar no fluido, pega a visão, pega a visão, só um minutinho, só um minutinho, para você que não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve, dá o like aí para a gente, comenta aí para a gente, o que você achou, pega a visão, forte abraço, e fui!